Boa tarde, Gil Sousa, boa tarde telespectadores do Giro Geral. Estamos aqui na Secretaria de Segurança Pública. Vamos conversar com o superintendente estadual de investigações criminais, doutor Tiago Bardal. E ele vai falar a respeito da prisão de quatro elementos que faziam parte de uma quadrilha que clonavam o aplicativo WhatsApp e celular. Como acontecia essa prisão e quais os elementos foram presos? Exatamente, foi uma investigação em conjunto, uma delegacia fazendária, onde há cerca de três semanas, pessoas procuraram a SEIC noticiando a clonagem do seu WhatsApp. E começamos a investigar, na sexta-feira chegamos ao nome de quatro elementos, foram presos em flagrantes e como eles conseguiam fazer, vamos dizer, o clonagem do WhatsApp. Dentre a quadrilha, tinha um membro de uma telefonia de operadora. Então, esse elemento, ele conseguia ter acesso aos telefones, aos chips habilitados, ele realizava o cancelamento e logo em seguida fazia a reabilitação já no telefone, na parede da quadrilha. Com essa reabilitação, eles tinham acesso à agenda do telefone da vítima, tinha acesso a todos os seus grupos do WhatsApp. Daí eles começavam, se passando pela vítima, a mandar mensagens no grupo do WhatsApp, solicitando apoio, ajuda financeira de R$ 100,00 e R$ 150,00. Então, tinha grupos aí de 500, R$ 1.000,00 pessoas, algumas depositavam R$ 100,00, R$ 200,00 e eles conseguiam aí R$ 2,00, R$ 3.000,00 por dia. Após dar o golpe, outra parte da quadrilha já estava de posse de contas bancárias de laranjas, eles iam e realizavam imediatamente o saque da quantia para que a vítima não bloqueasse. Bom, essa quadrilha foi presa onde e quando? Ela foi presa sexta-feira à noite, em alguns bairros da cidade, mais precisamente no coroado e na cerâmica. Na cerâmica, né? Bom, e qual o destino deles? Eles vão direto daqui para a seca ou vão já para o centro de triagem? Já vão para o centro de triagem, já estão com mandato de prisão decretada. Eles já tinham passagem pela polícia? Não, não tinham. Não tinham, né? Não tinham. E como foi para chegar ao final dessa investigação aí? Tem mais pessoas envolvidas nessa quadrilha? Temos aí mais duas pessoas identificadas aqui no Maranhão e outras pessoas em outros estados. Já estão sendo monitoradas aí pela seca? Sim, exatamente. O senhor teria mais alguma coisa informais para ir nessa operação? Não, só isso. Conversamos então com o delegado Tiago Bardal, ele que é superintendente estadual de investigações culminais da seca. Para o giro geral, informando, Stenio Jones.